Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma ligação aqui pra Tavinho Porto Rico. Vê se você consegue me atender pra gente cantar uma boda de novo. Ô, Tavinho, tudo bom? E aí, meu padrão, como é que você tá? Tá vendo a live aí? Tá gostando? Tá, participando a sua live? Isso, ó. Agora, agora. Bora fazer o modão, então? Sabe o modão bom? Bora de evidência. Ah, moleque, é disso que eu tô falando. Agora não, é isso. Tavinho Porto Rico. Evidência. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o que vai ser de mim Se eu te perder o que vai ser de mim Se eu te perder o que vai ser de mim Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Só não posso imaginar o que vai ser de mim Eu sei que te amo Chega de mentiras E ligar os meus desejos E ligar os meus desejos Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu te perco a minha vida Pra você não posso imaginar o que vai ser de mim E ligar os meus desejos E ligar os meus desejos Que eu te perco a minha vida E ligar os meus desejos E ligar os meus desejos E ligar os meus desejos Me dê pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego mais a verdade E confessar que eu estou em tuas mãos Preciso aceitar que não dá Pra separar as nossas vidas Vira essa loucura e dizer que não te quero Eu sou muito alegante a desaparecer Dispulsão das evidências Mas primeiro é fingido Eu não posso lembrar Eu tô nação Eu sei que de mal Chega a ligeira Que de graça eu te entendo Eu te quero mais que tudo Eu crescendo o seu dedo Eu entrego a minha vida Pra sempre que vive sem mim Só quero ouvir você rir Vai ser que feliz Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é saudade Que a ida você quer Que verdade Viva em seu corte E a vida você quer Viver pra mim Aô, paixão! Esse é o Tavio Português Obrigado, meu irmão Eu que já sou seu fã Sucesso e Deus abençoe a sua carreira Amor de onde, irmão? Salve, galera! Reginaldo Sama Eu, Tonamídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais E ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tonamídia Porque o seu sucesso começa aqui, ó Tonamídia Inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tonamídia, no Instagram, no Facebook E no Twitter Acesse Tonamídia.com.br Tonamídia Tonamídia Tonamídia